Fala, fala, pessoal! Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Aqui você é muito bem-vindo. Onde que nós falamos sobre vários temas e dentro desses temas nós temos vários cursos a te oferecer. E nós temos o curso, que é o curso de Vigia. Quer aprender sobre Vigia? Sobre todas as normas pertinentes a essa função? Você quer se tornar um Vigia para trabalhar 12 por 36? Um dia sim, um dia não. Ou trabalhar à noite, uma noite sim, uma noite não. O salário está mais ou menos aí a R$ 1.500,00, podendo você conciliar esse serviço com um outro. Porque todos os trabalhadores do Brasil, de acordo com a CLT, o Ministério do Trabalho, você pode ter duas assinaturas de duas empresas em uma só carteira de trabalho. Sabia disso? Então, por que não trabalhar como Vigia agora mesmo? Para isso, é necessário que você tenha um certificado. E esse certificado, nós, da Vestical Treinamentos, somos uma escola profissionalizante desde 1998, emitindo certificados e qualificando profissionais. E o que é necessário para você fazer esse curso? Não há necessidade de ter escolaridade, basta que você saiba ler e escrever. Não é necessário a altura, não é necessário nenhum requisito, nem homens e nem mulheres. Basta ter acima de 18 anos, idade limite. Não tem você que é 40 anos, 50, 60, até mesmo você que já está aposentado. Por que não ganhar uma renda extra, com carteira assinada e tudo mais? Você já viu a quantidade de prédios que há? E cada prédio não tem um porteiro, tem no mínimo 4. Se eles trabalham 12 por 36, um dia tem trabalhar um, o outro dia tem que trabalhar outro. Uma noite trabalha um, uma noite trabalha outro. Mas você vai ver só um porteiro. Mas na realidade, tem 4 porteiros revezando. A quantidade de prédio que tem hoje aí no seu prédio, ou desculpa, na sua cidade. Agora você já pensou outra coisa? O Vigia, ele não trabalha só em prédios, ele trabalha em indústrias, em comércios, em escolas, em fábricas e tantos outros locais. Então a diversidade e a rotatividade nessa função, ela é muito grande. Então você que está pretendendo entrar no mercado de trabalho, existem centenas e milhares de vagas disponíveis. Faz uma pesquisa aí rápido. Contrata-se Vigia, contrata-se Porteiro, porque o curso é dois em um. É o curso de Vigia e o curso de Porteiro. Vai no mesmo certificado, esse certificado vai chegar aí para você, na sua casa. E a aula, todas, videoaulas, o curso é totalmente à distância, é online. Já vai com um número do nosso CNPJ, o CARIM, reconhecido hoje nacionalmente e todas as normas pertinentes da Polícia Federal, credenciado e todos os requisitos necessários. Não é de à toa que nós estamos no mercado desde 1998. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso site. Através do site você faz todo o curso. Lá será disponibilizado para você os videoaulas, lá será disponibilizado para você a postila, que é a postila mais completa hoje do Brasil, toda colorida, muito bem redigida, fantástica e ela é sua. E você vai receber no final do curso, vai ter um botãozinho, emitir certificado. Assistiu todas as aulas e o certificado vai para você e você não vai pagar mais nada por isso. O curso é totalmente online. Você pode comprar ele aqui agora mesmo. Não é necessário que você tenha conta no banco ou coisa parecida. Você pode fazer através de boleto. É só pagar o boleto e o curso já é disponibilizado para você. Não precisa, independente se você tem nome no Serasa, nome sujo, você também pode fazer o curso. É só emitir o certificado e pagar que o curso já é emitido para você. E você que possui cartão de crédito, melhor ainda, porque quando você fizer já o cadastro do cartão de crédito, você pode dividir em 6, 7, 8, 10, 12 vezes desse valorzinho aqui, bem pequenininho. Terminou o curso, já emite o certificado para você e com o certificado na mão, você pode colocar agora o curso no seu currículo e distribuir aí onde que trabalha na área de vigia e portaria. Já pensou você com o currículo na mão e com o curso de vigia e porteiro na sua mão? Como que as oportunidades irão surgir? A maioria das pessoas que estão desempregadas é por falta de que? De qualificação. Então você está vendo esse vídeo aqui nesse exato momento, talvez é a oportunidade que você estava tanto procurando. Estava orando e pedindo a Deus e esse vídeo chegou até você. Então procura no mínimo acessar o site, vou deixar ele aqui embaixo e nos comentários, para que você tenha informações. Leia todo o site e lá está, quero o curso. Clicou lá no quero curso, vai aparecer outra página e essa página vai fazer o cadastro para você adquirir esse curso e receber o certificado hoje mesmo. O curso tem duração de 5 horas, repartido por temas, tudo repartido. Você pode fazer a primeira aula, que é 20 minutos, pode fazer a segunda, que é 15 minutos e faz quantas vezes necessário e volta. E outro detalhe, nós damos um suporte técnico para todos aqueles que fizerem o curso de 3 meses. Qualquer dúvida que você tiver, é só nos chamar aqui, através do nosso WhatsApp. Aqui nosso prefixo é o 6262-99501-0160. Me chama aqui no WhatsApp, vamos conversar, vamos tirar todas as dúvidas e quando você estiver fazendo o curso, qualquer dúvida que você tiver, até mesmo de como é feito o seu currículo, eu vou te informar e te passar todas as orientações aqui, através do nosso WhatsApp. Então vou aguardar por você, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.